Em último lugar, meus irmãos, nós moramos em uma cidade impenitente. Nós moramos em uma cidade impenitente. Nós moramos em Corazim, nós moramos em Betsaida, moramos em Cafarnão. Nós permanecemos numa nação idólatra. O Brasil ainda é um país idólatra. E vejam, não importa uma certa palavra positiva, uma certa confissão positiva, quando acontece alguma tragédia, alguma coisa horrorosa, as pessoas dizem, o Brasil é do Senhor, e não é. O Brasil não é do Senhor no sentido de que o Brasil não honra o Senhor. No sentido de que nós vivemos num país idólatra. Nós vivemos num país, numa cidade impenitente, o nosso lugar, a nossa vizinhança. Aqui onde nós moramos, abundam seitas, religiões de matizes ocultistas, animistas, místicas. Nós acabamos de passar pelo período do carnaval. E é interessante, parece que a cada carnaval, a impiedade, a luxúria, a maldade é maior. A cada carnaval, vai se enchendo a medida da iniquidade. E há também, ainda que nós passamos pelo carnaval, e há quem ofereça a quaresma. Convenientemente que começa após o carnaval. Você curtiu o carnaval? Pulou o carnaval? Aproveitou a folia, a loucura da festa, da bebida, do sexo livre, das drogas? Agora começa a quaresma. Faça jejum aí do seu chocolate, que está tudo bem. Venha à missa. Nós chamamos isso de quaresma, 40 dias de purificação. Isso é impenitência, isso é não arrependimento. É preciso que haja arrependimento. Nós moramos numa cidade impenitente. Nós estamos experimentando os níveis cauterizantes, isso é, que já não mais nos sensibiliza. Níveis cauterizantes de sensualidade, malícia, engano, opressão. E ainda que o evangelho de Jesus Cristo esteja na nossa cidade, a nossa cidade conhece o evangelho de Jesus Cristo, no sentido de que eles veem como os crentes andam. Eles veem o que Deus faz através dos crentes. Eles ouvem a pregação. Quem no Brasil pode dizer que nunca ouviu a pregação do evangelho? A não ser nos rincões das selvas e matas? O poder de Deus para salvar é conhecido pelo povo brasileiro. O povo brasileiro, o povo de São Paulo conhece o poder de Deus para salvar. Eles frequentemente anulam. Deixam mudo este testemunho nas suas consciências. Mas eles conhecem o poder de Deus para salvar. Meus irmãos, os campos verdejam. Os campos estão verdes, prontos para que vamos lá e para que trabalhemos e colhemos para o Senhor. Senhor, nós não vivemos numa nação cristã longe disso. Isso quer dizer, para nós crentes, trabalho. Há muito o que fazer arregar-se as mangas. Louvemos a Deus, meus irmãos, pela misericórdia, pela misericórdia dEle em suportar o Brasil. Em suportar o Brasil. E preguemos o evangelho a todo o Brasil. A impenitência, o não arrependimento é uma marca da nossa nação, uma marca da nossa cidade. Nos arrependamos, pois, dos nossos pecados. Vivamos em contínuo o arrependimento, dia após dia. E entendamos que há muito a que se fazer para o Senhor. No nome dEle. Amém. 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 Amém.